O Goteiro Verde Cool continua a decorrer até 6 de Outubro. Menos de um petisco e um copo de vinho verde, por 4€, já é a proposta dos 42 estabelecimentos aderentes. Consulte todos os menus no site Taste Braga. Começa amanhã o ciclo de workshops certificados dedicado à implementação do ESG nas empresas. Ainda pode fazer a sua inscrição e participar nesta formação online e totalmente gratuita. No próximo dia 27 de setembro, a AEB irá realizar o workshop Oportunidades de Negócio em Mercados Árabes. Participe e explore os caminhos e os desafios necessários para expandir os seus negócios e maximizar oportunidades neste mercado em expansão. Eu sou a Juliana Martins e este foi o Minuto AEB. Transcrição e Legendas Pedro Negri